O que é o Morro do Adeus? No subúrbio de bom sucesso, criou um jornal para ajudar a resolver os problemas da comunidade. A entrevista emocionante do estudante René Silva... O garoto de 14 anos deu voz à comunidade em que vive no Rio de Janeiro. Ele criou um jornal. A ideia prosperou e o jornal já pode ser encontrado em toda a cidade. Basicamente, durante a invasão do complexo do Alemão, as informações da favela para fora, da comunidade para fora, nem a imprensa estava entrando durante aquela guerra que rolou em 2010. Quem abasteceu o mundo de informação foi ele, o René, com seu jornal comunitário que chamava Voz da Comunidade. A história de solidariedade aqui nesse Natal. A história de um adolescente de 16 anos que distribui cestas básicas no conjunto de favelas do Alemão. Ele já faz isso desde os 11 anos de idade. Ele que organiza tudo, recolhe as doações e faz a distribuição. A primeira já tem que é o gosto. A segunda está provada que tem que é a curiosidade. E o resto, que são as técnicas... Tem uma coisa empreendedora também que eu achei interessante, né? Do nada você dizia, não, eu quero fazer jornalismo, mas eu quero fazer jornalismo do meu jeito, na minha comunidade, e eu vou criar as condições. O adeus aqui no Rio de Janeiro, uma das favelas que fazem parte do complexo do Alemão, onde há um ano aconteceu toda aquela confusão da ocupação militar e tudo mais. E no meio de toda aquela confusão, o René ficava relatando para o mundo, através da internet, tudo o que ia acontecer. E é com ele que a gente vai falar agora. René! Oi! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo certo. Com apenas 17 anos, René foi uma testemunha importante da ocupação do ano passado no Alemão. Ele ficou famoso por twittar em tempo real o conflito entre as Forças Armadas e o tráfico. Hoje ele tem um jornal, o A Voz da Comunidade, e é um colaborador importante dentro do complexo. Jota, vocês lembram das cenas da invasão do complexo do Alemão? Essas cenas aí, quer ver? Dá uma olhada. Estão vendo? Pois é, quando isso aconteceu, um menino que era morador da comunidade, narrou tudo isso pela internet, nas redes sociais, e acabou ficando famoso no mundo todo. E nós fizemos questão de trazê-lo aqui na Vila Gaúcha, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, para que ele conhecesse uma menina que faz mais ou menos a mesma coisa. Senhoras e senhores, René Silva. Então, boa tarde a todos. Meu nome é René Silva, tenho 25 anos, fiz aniversário essa semana, falou 24. Obrigado. Obrigado. Eu vou compartilhar hoje com vocês a importância da comunicação comunitária. Como vocês puderam ver, não sei quem já ouviu falar, quem já conhece a Voz da Comunidade, alguém já conhece, já ouviu falar? Bacana, boa parte aqui. Compartilhar agora com vocês um pouquinho dessa história de como comecei. Foi, na verdade, muito novo ainda. Eu moro no Complexo do Alemão, vizinho aqui da Uniswam. Complexo do Alemão, que tem cerca de 180 mil habitantes. É uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. Sou morador do Morro do Adeus, que é uma das 13 favelas que formam esse complexo. E eu estudava na Escola Municipal Cid Gasperi, quando eu tinha 11 anos de idade, numa escola aqui em Genópolis, muito perto daqui também. E existia um projeto criado pelos próprios alunos, pelos professores, criado ali pela escola, que era do Grêmio Estudantil, no qual os alunos criaram um jornal e uma rádio escolar. E eu fiquei muito interessado ali. Poxa, que legal o jornal escolar, uma rádio da escola, mas o que eles estão falando sobre? O que eles estão falando ali? E eu fui me informar. E o que eles estavam falando ali era sobre os problemas sociais que existiam dentro da escola, como a falta de manutenção da quadra, a falta de material didático, a falta de merenda, problemas relacionados à escola. E eu comecei a observar aquilo tudo e pensando, caramba, que bacana, eles estão fazendo. E também mostravam talentos, mostrava o que tinha de bom ali dentro, bailarinos, dançarinos, pessoas que se formavam ali depois de passar pela escola. E eu fiquei muito interessado em participar daquele jornal. Mas eu não podia, porque eu tinha 11 anos de idade. Eu conversava com diretora, conversava com professores, e eles falavam, não, só quem pode participar são os alunos que já estão passando quase para o ensino médio. São os alunos lá da sétima, oitava série. Você ainda tem 11 anos, está na quinta série, você não pode. Eu falei, não, mas eu quero participar, eu tenho muita vontade, tenho muito interesse. E aí eles falaram assim, não, infelizmente não dá agora, não dá. E eu chegava em casa, eu ficava olhando, lia os jornais, sempre fui muito curioso, sempre fui muito interessado na leitura. E eu pegava jornais, pegava livros, ficava lendo, e nunca via a comunidade ali. Olhava, nunca olhava o Complexo do Alemão. E quando falava do Complexo do Alemão, era sempre sobre a violência, sempre sobre a guerra, sempre mortes, tráfico, polícia, operação, invasão, e nunca sobre os outros problemas sociais que a gente vive ali dentro. Então, comecei a pensar, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? E eu voltei lá na escola, conversei com a diretora e falei com a diretora, que queria participar daquele jornal da escola, que era de verdade o meu maior interesse, e que gostaria de criar um jornal para dentro da comunidade. E a diretora, mas você nem entrou no jornal da escola, você quer criar um jornal para dentro da comunidade? Falei, não, mas eu tenho uma vontade, eu quero fazer. E aí eu trouxe esse papel aqui justamente para ilustrar isso, porque o jornal começou ainda em uma folha de papel ofício, assim, dobrada, como vocês podem ver, e eram quatro páginas, era exatamente isso, eram quatro páginas. Eu não conseguia fazer mais do que 50 cópias, porque eu não tinha dinheiro, a escola que ajudava, a diretora da escola, os professores falavam, ah, pode fazer a cópia aqui. Meu primeiro acesso ao computador, meu primeiro acesso à internet foi dentro da escola. E a diretora ajudou, todo mundo ajudou, e eu lá com o meu jornalzinho pequeno dentro da comunidade, distribuindo, e não imaginava onde pudesse chegar. O objetivo era só mostrar o que estava acontecendo na comunidade. Só que teve uma grande diferença. Quando o presidente da Associação de Moradores, quando as ONGs da comunidade iam nos órgãos da prefeitura, do governo, reclamar sobre os problemas da comunidade, eles tinham um diferencial, que eles tinham um jornal na mão. Geralmente, todo mundo chegava lá com a sua ata, levando os problemas sociais, mas aqui, no Morro do Adeus, especificamente, eles tinham um jornal. E aí, quando eles levavam o jornal, tinha uma diferença muito grande, porque todo mundo falava, mas de um jornal na comunidade, os moradores que criaram, o que é isso? Então, os problemas começaram a ser resolvidos muito mais rápido. Os problemas que levavam, sei lá, meses para serem resolvidos, começaram a ser resolvidos em semanas, 15 dias, 10 dias, da noite para o dia. Os problemas começaram a ter uma resolução muito rápida, e muitos talentos, muitas pessoas talentosas dentro da comunidade, começaram também a ter uma visibilidade, que, através do jornal, eu comecei a mostrar ali, falando. Só que eu ainda era, como eu falei, eu era muito novo, e meu irmão está ali do meu lado, o Renato Moura, hoje é o chefe de redação do Voz das Comunidades. Hoje a gente até inverteu os papéis, porque eu estava ali com a câmera fotográfica, ele que é o fotógrafo, e ele com o jornal ali na mão. E eu era muito pequeno, criança ali, 11, 12 anos, aquela coisa toda. Então, minha avó, meus pais, todo mundo ficava muito preocupado com aquela situação. Mas você está se expondo muito, você é criança, você chega tarde, às vezes, em casa da escola, porque você foi ver um acidente de ônibus. E eu, muito curioso, ia lá, tirava foto, pegava. E aí, pelo fato de eu ser criança, isso atraiu outras crianças a fazerem parte do jornal. Então, a minha redação do jornal era feita por outras crianças. O computador ainda, aquele deitado, aquela coisa toda. Então, outras crianças. Meu primo entrou, meus vizinhos, todo mundo entrou, e cada um com o seu interesse pessoal. Teve gente que entrou no jornal, criança ainda, falando assim, ah, não, eu quero entrar no jornal, porque eu quero ajudar a melhorar o campo de futebol, porque eu quero jogar futebol, eu quero entrar no jornal, porque eu sei que dá para conseguir fazer isso. Aí, entrou no jornal, acabou continuando. Cada um tinha os seus interesses ali, mas a gente conseguiu ajudar muito a comunidade a resolver problemas como saneamento básico, problemas de ruas esburacadas, falta de iluminação pública, falta d'água, os problemas do nosso cotidiano. E eu comecei a crescer, e aí o jornal também começou a crescer. Eu ali já estava com 15 para 16 anos, o jornal começou a crescer. Mas, ainda assim, eu ali crescendo com 15, 16 anos, ainda era muito novo, então as pessoas não acreditavam que era eu que fazia. O comerciante local da comunidade não acreditava, as pessoas que eu buscava apoio, eu ia no Sesc, ia na Unisson, ia aqui ao redor do bairro aqui do Alemão, e as pessoas não acreditavam, porque eu era muito pequeno, sempre achava assim, ah, não, tem algum político por trás, tem alguma associação de moradores, tem uma ONG. Então as pessoas ficavam muito preocupadas, assim, ah, não, tem alguém por trás dele aí, não é possível que ele esteja fazendo isso sozinho. E eu fui lá e criei algumas estratégias, comecei a colocar foto minha no jornal, segurando o jornal, criei estratégias para conseguir fazer com que os comerciantes anunciassem no jornal, porque muita gente falava assim, ah, não sei, eu vou te pagar aqui, eu não sei se daqui a um mês o jornal, quando eu sair, vai estar lá o meu anúncio. Eu falava, não, vai estar assim. E aí eu comecei a criar algumas estratégias para fazer com que os comerciantes permanecessem. E aí eu fui e conversei com um comerciante, eu lembro que na Nova Brasília, Mercadão Brasília Carne, cheguei lá para o seu mané, eu falei, olha, eu quero colocar o anúncio de vocês aqui e tal, mas vai, o jornal vai sair mesmo, não vai? Não, vai sair. Ele falou, então, beleza. Eu falei, daqui a 30 dias você me paga, depois que o jornal sair. E aí eu fui criando essa credibilidade, essa confiança dos comerciantes. Os comerciantes foram acreditando e o jornal foi aumentando cada vez mais. E aí eu tive acesso mais ainda à tecnologia. Como eu tinha falado, lá em 2005, quando eu comecei com o jornal, eu tinha acesso ali ao computador a primeira vez, mas ainda não tinha tablet. Eu não tinha computador em casa, eu usava da vizinha. Tinha uma vizinha lá, a Patrícia, ela era uma das poucas da minha rua que tinha computador, então eu usava o computador dela, até conseguir comprar o meu, na época, em 48 vezes, aquela história toda. Mas eu tive acesso ali já à internet. E aí, em 2009, eu criei uma conta no Twitter. Só que pouca gente usava o Twitter ainda. Quase ninguém usava o Twitter, praticamente. Eu criei uma conta lá e deixei morta lá. Não usava mais. E aí, muita gente já estava começando a migrar do Orkut para o Facebook, estava começando aquelas migrações das redes sociais, de MSN, estava começando aquilo tudo. E eu aproveitei, eu tinha criado a minha conta, criei uma conta para o Voz das Comunidades também. E aí, quando eu comecei a criar a conta do Voz, eu pensei assim, poxa, eu posso falar aqui também sobre os problemas sociais que eu já falo no jornal impresso. E, de repente, vai ter até um impacto maior na internet. De repente, vai ter um alcance maior. E aí, criei. Só que não dava dano ainda a muita gente. Eu lembro que o Twitter do Voz tinha uns 300 seguidores. A minha conta tinha umas 500 pessoas. Mas eram amigos da escola, professores. Eram pessoas já ligadas a mim ou que tinham visto alguma reportagem. E aí, eu comprei meu computador, que eu tinha falado em 48 vezes. consegui parcelar ele, o notebook. E aí, com a Gabi e Renato... Aqui, a Gabi e Renato. A gente foi crescendo. Aquelas crianças daquela foto, entendeu? Nós fomos crescendo. E cada vez mais pensando em como a gente podia ainda ajudar mais ainda a nossa comunidade. Como a gente podia mudar essa realidade. E o jornal foi crescendo. O número de exemplares que eu falei, que eram 50 cópias. Em 2010, a gente já estava com 5 mil exemplares. A gente foi cada vez pensando era preto e branco, foi para colorido. A gente falava de poucos problemas sociais. A gente aumentou a nossa editoria. Começamos a falar de problemas sociais, de empreendedorismo dentro da comunidade, de perfis, de moda. Então, a gente abriu ali o leque das editorias. E aí, finalmente, em 2010, aconteceu o grande boom. Aconteceu ali a ocupação do Complexo do Alemão, onde todo mundo ficou sabendo, todo mundo acompanhando essas imagens todas. Essa, principalmente, que foi transmitida pela Globo, então, Brasil, o mundo inteiro, acompanhando isso. E eu, como eu tinha falado, tinha a minha conta lá no Twitter, mas pouco usada. Não estava usando muito, estava ali no Twitter. E aí, eu fui, peguei, e entrei no meu Twitter para saber o que estava rolando. Meu Twitter pessoal ainda. E aí, eu vi que estava muita gente falando a ocupação do alemão, aquela história toda, a ocupação, mas eu não estava falando nada. E aí, eu comecei a falar, estava tendo ocupação aqui, operação e tal. E aí, muita gente perguntando, você está bem? Você está seguro? Você está em casa? Onde você está? O que está acontecendo? E eu ia respondendo, estou bem, estou seguro, estou dentro de casa, estou protegido. Estava respondendo. E as pessoas mandavam mensagem. E aí, de repente, dessas menções que eu estou respondendo dos meus amigos, de repente, apareceu assim, tipo, 900 novas menções. 900 novas menções? Eu tenho 400 seguidores? Como 900 novas menções? E aí, de repente, mil novas menções, 1.200, 2.000, não parava. Eram milhares de pessoas me mencionando. E eu não sabia o que estava acontecendo, até porque eu tinha pouquíssimos seguidores. E eu fui tentar descobrir o que estava acontecendo. E eu descobri que os meus amigos, que estavam perguntando se eu estava bem, se eu estava seguro, se eu estava em casa, eles começaram a mandar várias mensagens para pessoas famosas, né? O Luciano Huck apareceu ali no vídeo. Ele foi um dos que recebeu a mensagem, falando, ó, segue esse menino aí, que ele mora lá no Alemão. Aí, a Preta Gil recebeu a mensagem, Glória Pérez. Então, assim, meus amigos ali, do meu ciclo, eles começaram a mandar várias mensagens para pessoas famosas, dizendo que eu estava ali dentro da comunidade. E eu comecei a responder, começava a responder, e aí esses foram alguns dos tweets, né, na época. Estava respondendo. E aí, quando eu atualizei o meu Twitter, eu já tinha mais de 10 mil seguidores. E muita gente ficou preocupada com aquilo. Todo mundo ficou assim, meu Deus, o que esse garoto está fazendo? Eu lembro que eu recebi uma mensagem, na época, de um dos diretores lá da TV Globo, Luiz Erlange. Ele falou, menino, pelo amor de Deus, tira a sua localização, os bandidos ou a polícia, vai saber onde você está, pelo amor de Deus. Para de falar pelo seu Twitter. Eu falei, não, mas eu estou dentro... Não, pelo amor de Deus, para de falar pelo seu Twitter, entra na conta do jornal, que talvez as pessoas vão dar uma credibilidade diferente por ser um jornal da comunidade, e sai do seu Twitter. E eu fiquei meio desesperado ali naquele momento. Eu falei, tá bom, vou sair do meu Twitter. Aí eu entrei pelo Twitter do Voz da Comunidade. Quando eu entrei pelo do Voz da Comunidade, eu estava com uns 180 seguidores, já tinha mais de 15 mil pessoas seguindo, falei que ia sair do meu, ia para o outro, todo mundo foi para lá. E aí, quando as pessoas começaram a seguir o Voz da Comunidade, muitos famosos começaram a falar também. Glória Pérez, Renata Ceribelli, Hugo Gloss, Tico Santa Cruz, todo mundo acompanhando aquele momento e falando. E aí teve uma repercussão internacional até, muitos jornais, muitas revistas, e eu não imaginava que isso tudo pudesse acontecer, porque eu estou ali na internet, você está ali na internet, não sabendo de nada. Inclusive, a minha família não estava sabendo de nada. Minha mãe, por exemplo, ela estava assistindo televisão, quando, de repente, na Globo News, aparece uma reportagem falando, e agora um menino morador do complexo do Alemão está publicando em tempo real tudo o que está acontecendo. Aí minha mãe falou assim, sai do computador, desesperado. Sai do computador agora, desliga isso, pelo amor de Deus. Aí eu falei, não, mãe, mas eu não estou falando nada demais. Não, sai daí, você não sabe do risco que a gente está correndo. Ela falou, tudo bem, tá bom, é isso aí. E aí, de repente, a repórter lá voltou. Bom, parece que as coisas acalmaram pelo Alemão, porque a gente não tem mais nenhuma informação do que está acontecendo lá, através do Twitter e do Voz da Comunidade. Eu falei, está vendo? Preciso voltar a escrever, eu tenho que voltar a escrever. Aí a mãe falou, tá bom, vai com calma, pode voltar a escrever, mas vai com calma. E eu voltei a escrever. No dia seguinte, quando eu fui acordado, eu não acordei, eu fui acordado, tipo, sete horas da manhã, estavam vários jornalistas, várias pessoas no meu portão, e eu não passei endereço para ninguém, não sabia de nada. Quando eu cheguei lá, todas as emissoras do Brasil, Globo, Record, Band, TV Brasil, SBT, e emissoras internacionais, porque, óbvio, que ficam vários correspondentes aqui no Rio. Então, tinha lá Al Jazeera, CNN, BBC, o pessoal no meu portão, querendo saber de mim e eu, ali, com 17 anos, qual foi o planejamento para fazer o tuitaço da operação do Complexo do Alemão. Eu falei, bom, não teve, não teve um planejamento. E eu, ali, com 17 anos, eles me perguntaram, mas é você que faz? Você que estava por trás daquela conta? Porque estava todo mundo acompanhando aquele momento lá. Então, assim, é você que está por trás daquela conta? Tipo, 17 anos, muito novo? Então, eu falei, sim, sou eu, prazer e rede Silva. Valeu, obrigado. 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 Obrigado.